Em Governador Valadares, postes azuis foram instalados nos principais cruzamentos das vias. Já deve ter visto isso aí, né? É, eles sustentam equipamentos de alta definição para monitorar o trânsito da cidade. Desconfiados? Ontem mesmo um me parou lá perto da prefeitura, diretor. Desconfiados? Condutores questionam se a tecnologia vai apenas manter a vigilância nos pontos críticos e flagrar os imprudentes ou distribuir multas. É, e está fixando hoje, pelo menos na JK, uma placa lá informando até a resolução do CONTRAN sobre o monitoramento. É, você vai passar lá hoje à tarde, você vai ver. Acabei de ver lá, Alessandra Garcia e Flávio Mota vão esclarecer essa história para a gente aqui no BG. Pode balançar. A dúvida é geral. A todo momento surgem histórias sobre o porquê das câmeras instaladas em vários pontos de Governador Valadares. Não é fake news, os postes estão ali. Mas qual será o motivo? Para que o senhor acha que são esses postes aí que estão sendo instalados? Ah, fumar gente, né? Algum erro, alguma multa, alguma infração. É para pegar os infratores. É cada dinheiro, é cada dinheiro dos mais fracos, né? Mas de que forma? Bom, aí, multando, é multando. Todo mundo está tendo todos os detalhes do que está sendo, para que que é. Está com dúvida? São com dúvida. Quem está tenso com essa possibilidade pode ficar tranquilo. A prefeitura afirma que a finalidade dos equipamentos é apenas monitorar a fluidez do trânsito. Não é para autuação e multa, como muitos condutores acreditam. Essa Câmara, ela não tem o objetivo de fazer autuação, fazer a chamada multa. O objetivo dela é propiciar à população de Governador Valadares a mobilidade. Existe, dentro do COE, todo o traçado da cidade, por meio de aplicativo. Todos que trabalham no COE, ele consegue fazer liberação de semáforo, fazer a intermitência do semáforo. Ele não tem a finalidade principal de fazer multa. É fazer contagem de veículos. Os equipamentos são de alta tecnologia. tiram em 360 graus, com captação de todos os ângulos. O diretor de trânsito e transporte explica que tudo é concentrado no Centro de Operações Integradas, com monitoramento em tempo real, o que permitirá intervenções imediatas pelos agentes de trânsito em casos de problemas e lentidão em pontos críticos. Dentro do Centro de Operações Integradas, existem os agentes de trânsito que estão lá monitorando, fazendo todo o trabalho de câmara com a PTZ. Ela tem um giro de 360 graus. A gente consegue observar a rentidão do trânsito. Verificamos também se tem pessoas cometendo infrações. Enviaremos ao local o agente de trânsito motorizado e ele fará o pedido de remoção do veículo ou anunciará ali naquele momento mudança do fluxo para a gente dentro da central. São ao todo 72 câmeras, iguais a essa, a serem instaladas na região central e também em bairros de Governador Valadares. Até o momento, 23 já foram fixadas. E a iniciativa, conforme a Prefeitura, segue a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que normatiza o sistema de monitoramento. A previsão é que tudo comece a funcionar ainda no final deste mês. São os pontos que precisam de mitigação. É necessário fazer a resolução do problema dentro da cidade. Durante este mês, a gente está fazendo o trabalho de... propiciando às pessoas que vão trabalhar no COE os estudos, a integração. E dentro do mês de novembro, ainda faremos a inauguração e o trabalho iniciará aí, então. Obrigado, viu, Alessandra. Aplausos para a produção aí, viu? Dani Werneck, Warley, Sobrinho. Que legal, né? Que legal. Vocês estão trazendo aí uma proposição cidadã, né? Que muita gente tem dúvida a respeito das coisas. E como eu disse ali, a Alessandra até citou, né? E a gente viu no finalzinho da reportagem, estão sendo instaladas placas, né? Informando sobre a resolução 909 de 2022. Inclusive, o diretor, só como diz lá o poeta, só a guisa de informação e atualização aqui sobre isso que a gente está falando, a resolução 909 de 28 de março de 2022. Para resumir do que ela trata, ela diz o seguinte, motoristas que forem flagrados pelas câmeras de monitoramento cometendo infrações de trânsitos poderão ser multados. É, o que está publicado aí, está em vigor desde o dia 1º de abril, né? Foi publicado no Diário Oficial da União em 1º de abril. Mas a resolução é de 28 de março de 2022, resolução 909 do CONTRAN. Para você que anda, circula aqui pelas ruas de Valadares, você vai ver essa plaquinha lá no alto. Está bem claro, resolução 909 de 2022 do CONTRAN. Então, meu amigo, qual que é a questão? É a gente andar certinho, sem ter problema e vale para mim também, que sou usuário da via e que sou condutor habilitado. Vamos dar uma abandonada no celular, né, gente? Né, Nike? Né, Lamonia? Vamos largar um pouquinho o celular, não é, diretor? O senhor concorda ou não? Hein, diretor? Hein, diretor? O senhor tem que largar o celular aí, diretor. O senhor não vai me responder aqui, não. Hã? Ah, ele anda de bicicleta. Ô, mas às vezes eu já vi ele de bicicleta e mexem com o celular. Ah, pois é. O senhor tem que parar também, diretor.